Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. É um fator que trabalha em casa. É um fator que trabalha em casa. A bola está em jogo. A bola é pra ele. Diego Gonçalves. Tentou o passe. E ele consegue afastar a pressão. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso. Mas facilita o jogo. A batida para o gol. Defendeu o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. André. 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 E o time parte em contra-ataque. E o time parte em contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Protegeu bem a bola. E lá vem o cruzamento. Meteu a bola para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Eles já recuperaram a bola de novo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Ele prefere recuar a bola. Mandou lá para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Ele deu um chute forte para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Fez o lançamento para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Cruzou. Abriu o jogo pela ponta. Opa! Que beleza! O Botafogo fazendo simples hoje segundo os parâmetros do futebol moderno. Falou bonito, hein, Milton? Mas nem sempre o bonito é o mais fácil. Nem sempre o mais simples é o mais correto. Bateu! 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 É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. O futebol também pode ser apto. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. É uma beleza! E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segure tempo muito melhor. Vamos para os 45 minutos finais. O Vasco da Gama tem que colocar a cabeça no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em tudo. A ideia é que não vai dar certo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bateu para frente. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Opa! Tirou dali do jeito que deu. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Fábio. Não deu, não deu. Bola para fora. Diego Gonçalves. Chutão para frente. Passe para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Raniel. Lá vem o contra-ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mandou a bola para o ataque. Mandou para a zona de perigo. Arriscou um lançamento longo, mas para ninguém, né? Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. E aí, tentou a mentira de bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O juiz encerra o jogo. Futebol é assim. Bastou errar uma vez para perder a partida. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora...